E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo da série Brackmans E mano, se você gosta dessa série, já deixa aquele like bom pra arrebentar a boca do balão e é tudo E velho, não esqueça de clicar na descrição que aí estão todas as minhas redes sociais Seguem lá que é maneiro pra caramba E também não deixem de clicar no sininho do canal que é aquela notificação pra você não perder nem o vídeo meu Yes! E velho, nesse episódio, conforme o último, nós tínhamos parado, eu tava limpando essa parte aqui E olha como ficou, ficou estranho, né? Então essa aqui, ah, já limpou essa aqui também Olha só o que nós já limpou aqui, mano Isso aqui ajuda muito a vida nossa, tipo muito Enfim, deixa eu só... Colocou de lufi da mãe Fibentar o C Matar o C também, Patinho Enfim, nessa parte aqui eu quero fazer uma construção, bem aqui Porque eu gostei bastante dessa parte, dá pra fazer tipo uma construção gigantona Como se fosse tipo um negócio de máquinas, meio louco assim Ah, acho que vocês entenderam mais ou menos, né? Olha que lindo, bonitinho, vem cá Vem cá, telinho, vem cá Vem cá Enfim, o que que dá pra gente fazer? O que que eu vou fazer primeiramente aqui? Primeiro, eu preciso achar lava Agora eu preciso achar lava mesmo Preciso achar lava Deixa eu ver aqui numa pita Numa pita tem lava pra cá Por quê? É porque eu quero fazer o gerador de pedra, né? De cobblestone Porque ela vai precisar Pelo simples fato de que... Eu vou usar muita pedra, né? Eu vou usar tipo muita pedra Então é bom eu já fazer aqui os trens pra ficar bão Ih, rapaz, bugou fé tudo aqui Mas enfim Eu vou fazer nesse canto aqui mesmo Porque depois eu removo É só porque aqui facilita mais pra eu pegar a pedra E ir enchendo os file e o filler Bom, chamem do jeito que vocês bem entendem Bom, eu vou fazer aqui no cantinho mesmo Pra quem não sabe é assim que faz o negócio, tá? Pra quem quer saber como que faz É assim, tá bom? E você coloca um lado e coloca lava E o outro lado você coloca água Pra quem quer saber como é que faz, né? E eu preciso só de uma cubblestone Cubblestone Pra pôr aqui no meio Ok Colocamos aqui no meio Beleza E aqui o que eu faço? Eu coloco um caninho desse aqui em cima Já fica bom Eu acho que eu vou precisar de pegar mais um Tá, depois eu Meu Deus do céu Tá tenso aqui Obrigado, situação Agora pra isso eu preciso Fazer outra coisa aqui Que é dentro disso aqui Eu preciso colocar algumas coisinhas Que são esses dois itens aqui Mas isso aqui nós colocamos depois Beleza? Esse aqui eu vou usar depois E eu tenho que usar o transfer Purple Transfer que é o de transferir As coisas muito boas Não, eu vou colocar aqui dois de distância Acho que dois vai ficar um maneirão Aí agora aqui eu tenho que colocar os meus baús Esse aqui eu já ensinei já no outro vídeo Mas pra quem perdeu Eu tô ensinando Tem que ser baú que não se junta, tá, galera? Por isso que aqui eu tô usando baú de ferro Mas tem outros mods que também tem baú que não se junta Tem aquele baú de terra Enfim Tem uns outros baú aí que não se juntam É só... Enfim, não pode se juntar os baú É basicamente isso Aí você tem que utilizar esse aqui Hatchitor, resource, paper É esse aqui Pra quem quiser tem que procurar lá Onde eu faço esse negócio aqui Porque agora eu tô ensinando aqui mesmo Beleza Aqui já tá um bom processo pronto Aí você vem aqui Coloca uma craft table aqui E faltou mais um desse aqui É Então eu sei que eu tenho mais um em algum... Em algum negocinho meu aqui Eu sei que eu tenho mais Eu não lembro Eu não lembro qual E aí, procuribão? Bom Tá bom Então tá bom Se o senhor tá bom, então tá bom Eu lembro que eu tenho em algum lugar Aqui, mas eu não lembro aonde Esse aqui é o maior problema É um saco quando você não lembra das coisas? É porque, tipo, eu tenho tanta coisa que... Que... Que bugou minha cabeça Deixa eu ver Deixa Não, sai pra lá, bloco Tá atrapalhando? É... Deixa eu ver aqui Aqui, ó Sabia que eu tinha mais um em algum lugar Beleza É... Deixa eu já guardar aqui Vou deixar tudo guardadinho, bonitinho E esse aqui, galera Esse transformou item Tem que ser o item, não o líquido Você coloca aqui na frente Beleza E aqui Coloca nada Agora, dentro dos baús Você coloca um Um desse Um desse aqui Você coloca dentro de todos os baús Porque tem que colocar dentro de todos os baús É isso aí E tem que ser nove baús, tá, galera? Porque nove Dei nove juntas É... Enfim, acho que vem É que isso aqui eu tô querendo fazer aquelas pedras muito loucas lá, tá ligado? É... Então só vamos vir colocando aqui dentro dos baús Não sei quantos baús eu já coloquei Mas não foi em todos ainda Tanto faz aonde é Só tem que colocar mesmo Aqui Esse aqui eu não coloquei Esse eu coloquei Esse do meio aqui, ó Coloquei não Esse eu coloquei nesse aqui Vamos ver Esse aqui eu não coloquei Então vamos já, né? Rebentar a boca do balão Coloquei Meu Deus Meu Deus Ok Vamos ver se tá tudo agora Beleza, tem tudo Beleza, fechou E aqui Nós coloca Esse aqui Item Filter Pra, né? Ficar Bão Bão Colocando esse item aqui É... Eu estou esquecendo de mais um item Deixa eu já até Procurar ele aqui Que eu tô esquecendo Aqui, ó Esse item aqui Eu não sei se na realidade Precisa ou não precisa Mas, enfim Se eu não me engano Precisa se... Olha lá, viu? Precisa Não! Ferrou Tá, mas acho que aqui Não sei se já tá Já tá funcionando Deixa eu ver se Se tá produzindo Que eu acho que eu fiz Caquinhas Deixa eu ver se Se tá entrando aqui Tá entrando Deixa eu ver Como é que tá indo Eu só acho que não tá Produzindo Ou porque não tá indo Em todas ainda Deixa eu ver Como é que tá 64 aqui 64 aqui Ah, não Agora Agora vai começar a produzir Vamos ver aqui 64 aqui 64 aqui Ah lá Agora começou a produzir Beleza Agora já começou Né? É Produzir Isso aí E agora é simples A gente só precisa Colocar os outros baús Que nós quer Nesse caso O de ouro Deixa eu ver se eu não tenho Mais algum baú aqui Eu acho que eu já Usei todos os baús Todos não Eu sei que eu tenho Muito mais baú Mas Não sei se eu pego Esses aqui Ou eu tenho dentro De alguma caixinha minha Aqui guardada Alguns baús Eu não sei se eu tenho Eu lembro que eu tinha Eu tenho Ó, eu tenho um aqui Um Ó, eu vou levar Mais dois desse Eu tenho os outros Baús de diamantes Mas o diamante Eu não quero usar Pra isso aqui No momento No momento Na verdade eu não sei Deixa eu ver Quão dos baús de diamante Eu tenho Ó, eu tenho quatro Mas eu tenho Ah, não Vou Vamos fazer aqui Um cara que não quer Nada com a vida Pra colocar Você coloca só isso aqui Transfere pipe Que é de baús E a gente aqui Nós coloca aqui No chão Que o que que nós quer Deixa eu colocar aqui Meus baús Vamos colocar o de diamante Porque nós é rico, né Mas é tudo rico aqui Então vamos colocar aqui O de diamante Só pra Nós ostentar mesmo Nós ostenta Beleza Vou fazer aqui Um trio de negócio Eu sei Eu provavelmente Vou ter que Colocar mais can Deixa eu ver se já Tá tipo Já tá com veneno E sai vazado Mó 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 Fih da mãe Ela, mano Mó Fih da mãe Mano, eu só quero Começar aqui Pegar um pouco de madeira Pra ficar tranquilão Curtindo um bastidão, mano Mas tá difícil Não sei se esses Se esses tantos Que vai ser suficiente Quero pegar bastante Aqui mesmo Já mesmo Eu sou bem desses Eu acho que Esse tanto Que eu peguei É o suficiente Na verdade Eu não sei Mas espera que seja Ah, não Nossa, por que tem Tanto bicho aqui, mano? Tanto, tanto bicho Não sei Não entendo Não entendo essas coisas Não compreendo Não compreendo Não compreendo Não compreendo Não compreendo Não, não Não compreendo Aqui já Tem algum tanto Que já Olha Rapaz Se amanhã Trouxe esse baú Que não é E faz Aqui vai pegando Beleza Se eu gostei Isso aqui Isso aqui é bom Enfim Deixa eu Só matar esses Bichos aqui Não quero que me atrapalhem Obrigado Dona Aranha Bicho Eu me estresso Sério Já 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 Eu me estresso É É Papunf Papunf Eu me estresso Muito Muito fácil Muito fácil Mesmo Olha isso Eu coloquei o pilar aqui Os nobis Estão tudo aqui Esse meio fala Não O bagulho é assim É o seguinte É Isso aí Fico muito bolado Deixa eu ver aqui então Aqui É a distância da primeira muralha É no 58 Do Z Então vamos Vim aqui Achar aquele pilarzão Que eu fiz O pilarzão Que eu fiz Ele está Nessa linha aqui Eu preciso No 58 Do Z 58 48 54 Mais um pouquinho Para cá Mais um pouquinho Mais Bloquinho Só para o lado Só Vamos no 63 Que é a A profundidade Que é o negócio 63 74 Beleza O que tem aqui Não é nada Que me interessa Não Só bater aqui Para ver se É Eu estou batendo aqui O negócio Não está colaborando Deixa eu ver Se é porque eu estou batendo Com Nossa Mano Eu já Já me estresso Já Velho Por que Mano Por que Isso aqui Tem que ficar aqui Tá Tá no 63 Mesmo Não Está no 64 Parça Aqui 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 O 63 O 63 58 Do Z O outro Está onde Cadê Meu Deus Calma Tem alguma coisa Errado Nossa Está muito Errado Alguma coisa Muito Errado Cadê o negócio Tá Está aqui Deixa eu ver Qual distância Ele está 63 58 Então 63 58 63 58 Será que está Muito longe Eu acho É que está Muito longe Estou achando Que está Muito longe Deixa eu Fazer mais uma Conexão Aqui No 58 Para ver Se não é Isso Eu estou Achando Que está Muito longe Se não me Engano Tem limite Eu não Sei Na verdade Tem limite De tamanho Mas eu Acho Que tem Não é Possível Está na Linha Certo 63 64 Mais Não está Tendo ligação Para cá Isso Não faz Sentido Não ter Ligação Para cá Tá ligado Enfim Galenia Dei um corte Porque eu estava Arrumando todas As paradinhas Enfim Agora já tomei Isso aqui Vamos Só queria Né O que aconteceu Aqui Meu pai Amado O que aconteceu Aqui Tá Gente Bugou Ah Não creio Acho que pegou O negócio Ah Meu parça Deixa eu arrumar Isso aqui De novo Esse aqui Está dando Trampo Seguinte Por que Isso aqui O que eu estou Fazendo Eu estou Nossa Só preciso arrumar Tudo de novo Isso aqui Mano Isso aqui Está dando Trabalho Porque Tipo assim Eu não Lembro agora Qual era o pilar Se era Não Era esse aqui Mesmo Esse que Batia com Esse que Até estão Acesos Aqui É Tinha bugado Porque Às vezes Está bugando Está tudo bugado Na realidade Está bugando Tudo Esse trem Deixa eu Vim aqui Cortar Peraí Eu corto A ligação Isso aqui Agora sim Desbugou Saiu Essa linha Enfim Deixa eu ver Se já estão Ligando Deixa eu ver Esse vai Liga pra cá Esse é pra ligar Lá Dá pra fazer Uma volta Mano Eu queria só Mostrar pra vocês Porque o outro Já está trampando Lá já Só que Está dando trabalho Duro Isso aqui Um trabalho Um trabalho Pesado Cadê o Meu Deus Alô Gente Perdi o negócio Cadê Calma Calma Tá É esse aqui Esse Tem que ligar Esse Que vai ligar Só que pra ligar Esse Esse precisa Ficar Aqui Não aqui Agora que eu vi Esse pilar aqui Está errado Eita Trambolho Olha que eu vi Esse pilar aqui Está muito errado Esse tem que ficar Aqui Olha Aqui Beleza Consegui Ufa Se quebra um pouquinho Aqui Agora sim Meu parço Agora está igual Ah moleque Deixa eu ver Se eu Bater o botão aqui Não vou ligar Por que Cadê o negócio Ah O meu negócio Está lá Ah tá Entendi Ele está mais aqui Do ladinho Mano Estou tudo confuso Esse está aqui Beleza Batendo aqui Então o negócio É para puf Para puf Beleza Para puf Só que não está Dando para puf Claro eu tinha conseguido Ligar tipo todos E por algum motivo Ele bugou E agora não estou conseguindo Beleza Tem lá Tem aqui Eu tenho que conseguir Ligar esse trem Tem que conseguir Ligar esse trem Aqui Porque eu quero Fazer mais limpeza Dessa área aqui Aí já fechou o caneco Tá ligado Só que eu preciso Fazer limpeza Dessa área também E algum motivo Tem limite Eu não sei Quantos blocos São galera Então comenta aí Para mim Quantos blocos Que é De limite Que tem Esse trem aqui Meu Deus Onde eu saí Meu caneco Forado Onde eu saí Que doideira É essa Que Mano Que doideira É essa Ah tá Eu não sei O que está acontecendo Aqui Why Tá Ok Questão para ligar É esse Gente Não estou entendendo Mais nada Eu simplesmente Buguei Pera lá Pera lá Que eu estou Totalmente bugado Esse aqui Está aqui Beleza Vou colocar de novo Esse ele vai Até lá Vem até algum Lugar Até aqui Só até aqui Certo mesmo Só isso Esse é o tamanho Tá bom né Eu achava que era mais Vamos ver Beleza Agora ele ligou Todos Menos Menos Meu Deus 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 As vezes ele liga Tipo Que estão nos altos Também Só que tem um Que está mais alto Que o outro Não está batendo Eu acho Não Tem alguma coisa Errada Aqui Isso é certeza Meu Deus do céu Já me estressa 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 Galera Não vai ligar mesmo Se não tiver Nenhum aqui Não liga Tem que ter um Pelo menos aqui Agora ele vai ligar Lá Agora tem que fazer o que? Tirar tudo Aqui de novo Quebrar esse fio Quebrar esse Debaixo aqui De novo Aí Pou Aí ligar Ô glória Agora sim Agora nós Deixa eu até que eu vejo Dos lados aqui Dos lados aqui Agora nós Pou Ah moleque Finalmente Agora sim Esse trem vai Ô trem acho Memo Trem Dacho É Uh Sá Hum Eu preciso saber onde tá meus blocos de carvão Mano Eu lembro que eu tenho mais carvão Mas eu não lembro onde tá Eu sei que tá em alguma bolsinha aqui Eu tenho mais carvão Agora onde? Meu amigo Sei lá onde Aqui ó Sabia que eu tinha mais mano Sabia Sabia Tá acabando Aí que tá o problema Tá acabando E quando acaba Aí 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 Rapaz do céu Aí a carcaça come do bode Aí Rapaz do céu Azedou Beleza Agora vai limpar essa área aqui Qual a outra área que tá limpando Eu já me perdi Já Ah Essa outra área que já tá limpando Meu Deus do céu Gente Aconteceu um desastre aqui Acabou os carvão Não Por que o negócio não tá trabalhando Ah tá Entendi Por causa da água Obrigado água Atrapalhando o meu trabalho E que que vai Hum Ainda bem que Ainda bem que isso aqui é Fácil Caramba Ai meu parça Eu vou ter que tampar Tipo Tudo isso aqui Tirar essa água daqui Porque eu não tenho esponja Pra estar tirando Aí tirando Essa água daqui Aí meu amigo Aí não vai ter água Que atrapalha nós Eu acho que não tem Nenhuma fonte aqui Deu uns bagulho Mas enfim galerinha Eu espero do fundo do coração Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Já deixa que like Porque eu tô com preguiça agora E faz É Então no próximo episódio Faz esse negócio aqui E daí no próximo Próximo episódio É ferrou E alguém me explica aí Qual que é o tamanho Porque eu vi que esse aqui É o limite máximo Que eu consigo fazer Então vou ter que fazer mais um aqui Aí depois fazer mais um aqui Vou ter que fazer mais um Não aqui já não preciso Porque aqui já é o tamanho Que eu quero Aí fazendo limpado É que já vai passar muralhona Tá ligado Em volta aqui E essas partes aqui Eu vou deixar assim mesmo Pra deixar um tom mais natural Beleza Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou desse vídeo Deixa que like E até o próximo vídeo Valeu Falou É Foi